Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Sissi Tapaué. Eu vou fazer o vídeo Ofertas da Hora, Tapaué, semana 8. A última semana do Vitrine 2, pois é, a última semana do Vitrine 2, dizendo adeus, tchau, arrivedete, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e vamos ao que tem de oferta. A gente apareceu ainda na semana 7, agora na semana 8, na semana 8, não, 8, Tupper Caixa Floral, erva mate, por R$ 49,90. Tupper Caixa Floral, erva mate. Tem mais floral? Vai ter sim, espera um minutinho, por favor. Já deu um like nesse vídeo? Já deu? Ah, nunca acredito nisso, dá vontade de chorar. Não, mas vamos sorrir. Oferta da Hora, semana 8, Smart Quejeira Grande, por R$ 109,90. Tapaué, queremos a média, por favor, foca no povão. E somos nós, claro, né? Essa é a grande, R$ 109,90. Ainda tem, olha, snack redondo, um produto em policarbonato. Não tem tamanho, infelizmente, é por R$ 119,90. Snack redondo, olha que lindo. Ainda temos pote da Mini Retro, de 300ml, por R$ 29,90. Ofertas da Hora, semana 8, minha filha desperta. Etapaué, obrigada, Lili, pelas fotos. Eu era para ter feito esse vídeo mais cedo, mas mais cedo não deu, vamos contar caso. E vou fazendo agora, hoje é quinta-feira, fecha minha semana 7 e amanhã na sexta já começa o site aberto na semana 8, que são essas ofertas que estão aparecendo para você, que agora, claro, quando meu site abrir, vou fazer mais vídeo. Já deu um like nesse vídeo já? Deu tempo, né? Pois é. Aqui, ó, copinho com bico Poo. Poo é 200ml. Ele está por R$ 29,90. Ele tem duas tampas, a tampinha com bico e a tampinha hermética e estanque. É excelente, não vai vazar, não vai pingar, não vai entrar bicho, não vai entrar formiga e vai ficar ali o suquinho do seu filho toda a vida até estragar, porque tem prazo de validade, né? O alimento tem prazo de validade. Então, é excelente, mas você tem que pôr na geladeira para durar mais tempo também, ajuda. Olha aqui. Instantânea Mini, instantânea da Mini. Essa aqui é de 575ml por R$ 39,90. É, na semana 8 apareceu a instantânea da Mini, linda, né? Aquela instantânea é a tampa, com três setinhas pra dentro, pronto, é instantânea, pronto, da Mini. Precisa guardar alimentos secos, molhados também se quiser, mas secos conservam por muito tempo. Olha aqui. Esse aqui é o copo com bico Shrek, de 470ml, pra menino levar pra escola, tá muito barato, gente. R$ 34,90, que lindo. Olha, verde com branco. Pronto, é do Shrek, né? O Shrek é feio pra caramba, mas o copo é lindo. Olha que gracinha. Tá, o desenho é muito legalzinho. Pronto, é R$ 34,90, claro. Nós estamos falando de história. Olha que gracinha. Tupper snack Madagascar. Gente, esse Tupper snack é lindo. Imagina seu filho levando ele cheio de lápis de cor, canetinha, borracha, lápis, apontador. Tudo cabe dentro dele, a cola também, entendeu? Tesoura, tudo cabe aqui, minha filha. Tudo lindo, lindo, lindo. Pode colocar lanche também. Pode colocar o lanchinho, o suco. Pode colocar o lanchinho dentro, o biscoitinho. Até, vai caber aí. R$ 51,90. E ele é lindo, ele é lindo essa Prisnac Madagascar. Vou ver se eu compro o Natan. Olha, porta, sanduíche, cocô. Não, eu fico querendo comprar mesmo, gente. Eu não falo de boca pra fora. Eu falo de verdade. Eu fico querendo comprar. Entendeu? Apesar que ele tem uns Vingadores ali, mas esse aqui, gente, é tão bonito. Ele é tão bonito, ele é redondo e lateral. Lembra um bonito e grande? É maior que o dos Vingadores, sim. Ó, porta, sanduíche, cocô. Esse rosa, R$ 41,90. Vai a menina levar lanche, tá? Levar lanche pra escola. Eca Tupper Tropical, R$ 39,90. Ela é de R$ 500,00. Ela é, gente. Esse preço mesmo, R$ 39,90. Tá? Agora, olha que bonito. Super caixa, 4,3 litros com um gradinho. Olha, base translúcido. Ai, que lindo, base translúcido. A gente vê o que tem lá dentro. E a grade preserva os seus alimentos por R$ 99,90. Já se inscreveu no canal se você não é inscrito? Você não sabe, não? Toda semana tem vídeo aqui neste canal. Dê um like nesse vídeo e se inscreva também. Olha que máxima caixa. Maxi caixa, 2,5 litros, R$ 74,90. Por apenas R$ 74,90. Pra azul bonita, né? Semana 8, hein? Ainda temos Tupper Caixa Arroz Floral, 2 quilos. Por apenas R$ 51,90. Tampa Hermética Stanck. Vai permanecer por muito mais tempo seu alimento. Olha que lindo, gente. Colher para sorvete. E creme por R$ 17,90. Ai, esse preço é tão bom, né? R$ 17,90, tá, Paué? É bom demais ouvir esse preço no Tapaué. Tupper Caixa Erva Mate da linha Preta e Branca. Está por R$ 49,90, tá, gente? É de 900 gramas. Está na promoção. Por R$ 49,90. Está na promoção. Aqui nada a ver. Pronto, gente. Ali nada a ver. Vou cortar, claro. Tupper Caixa Erva Mate linha PB por apenas R$ 49,90. Você não vai perder, não, né? Por enquanto foram só essas fotos que a Lili mandou pra mim. Lili Souza. Então, ela é muito querida. Mandou pra mim. Claro, né? Que ela é gente boa comigo. Você também é. Você já deu like nesse vídeo? Já se inscreveu nesse canal? Gente, faz isso, gente. Não tem um peso pra você na sua vida. Você pode ter certeza. Você não vai ser abençoado. Porque quem abençoa, né? Recebe bênção também. Então, dê um like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Fique na graça de Deus. Que é assim que meu site abrir, que ainda não abriu. Estou na semana 7 aqui ainda. Quando meu site abrir, eu faço mais ofertas da hora pra você. e mostro mais novidades, que é a coisa toda. Se minha bendita da caixa semana 6 chegar, eu faço vídeo também, entendeu? Estou na paz. Porque se chega, chega. Se não chegar, fazer o quê? BH já chegou. Aqui pra nós não chegou. Porque, né? Aqui no Cantinho, Timóteo. É, deve ser por isso. Não, mas eu envio mercadoria pra todo o Brasil, tá? Quem envia, não sei o nome. Eu correio. E trabalho com o melhor envio. Frete reduzido. E tem a Shopee também, que tem frete grátis. Só não compra comigo quem não quer, minha filha. Eu vendo o Tupperware, original, vitrine e oferta da hora. Compre já. E não deixa pra depois, que pode fazer agora. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada pelo carinho. Fique realmente, tá? Graças de Deus, porque ela, minha filha, ai, ai, ela é melhor que eu. Beijão e fica com Deus. Tchau. Tchau.